Música Quando existem ações por improbidade administrativa que envolvem dois ou mais réus, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado de forma individual. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi confirmado pela segunda turma do STJ ao negar recurso especial em que o Ministério Público do Paraná defendia que o prazo legal de prescrição deveria começar a contar a partir da data em que o último acusado deixa o exercício do cargo. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público contra diversos réus. Porém, o juiz de primeira instância excluiu do processo um dos denunciados por causa da prescrição, com exceção apenas da responsabilização em relação ao ressacimento do dinheiro público, que é imprescritível. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. No STJ, o MP defendeu que a adoção de uma contagem prescricional individual acarretaria tratamento desigual entre os investigados. Ao negar o recurso, o relator, ministro Og Fernandes, destacou que a fixação pelo STJ do prazo de prescrição individual tem relação com a Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, o ministro lembrou julgamentos do tribunal que concluíram que a prescrição tem prazo pessoal e, por isso, não faria sentido a socialização na contagem do prazo prescricional.